O atleta Rafael Venacori, por favor comparecer aqui ao som, e o atleta Samuel Quaresma, comparecer aqui ao som, por favor. O atleta Adriano... Última chamada para o atleta Adriano da Silva, da Federação Baiana de Jiu-Jitsu Esportivo. Última chamada para o atleta, comparecer aqui ao microfone, por favor. Adriano da Silva, Federação Baiana de Jiu-Jitsu Esportivo. O atleta João Valter, por favor, o atleta João Valter, comparecer aqui ao microfone, por favor. Atenção, o atleta Evandro Constantino Lemos, pegar aqui ao som seu documento de habilitação, por favor. Ele tem uma vantagem, irmão! Eu espero que ele está cansado, irmão! Vai, 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 vai! Vai jogar! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, acredita, caramba! Gilson Neto, mais do mundo. Gilson Neto. O atleta Adriano da Silva tem 60 segundos para comparecer ao som. Firm Pan ... Gilson Neto. Ar bingura, bingura,ступa! Gilson Neto, irmã! roller, dezessemempirá, impura, pimbura, 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 bingura, pimbura, bingura, pimbura, pimbura, pimbura. S pro clara o Senhor competido, pimbura, pimbura ¡��, Cause do mundo, bingura, pimbura … Noel Neto, desessemempirá! Com o diteme, bingura, MICA leaders, com a mesa, pimbura, pimbura, da Silva, pimbura, pimbura … Lucas do mundo, botanaขão, pimbura, pimbura〜 cimbura,!!! O atleta Sávio Montenegro da MG, Sávio Montenegro da MG, por favor compareceu o microfone. O atleta David Gerbasi da Nova União, David Gerbasi da Nova União. E o atleta Sávio Montenegro da MG, compareceu os atletas, por favor, o microfone. O atleta Adriano da Silva, da Federação Baiana de Jiu-Jitsu Esportivo. Os atletas Sávio Montenegro. O atleta David Gerbasi, a Conselho Montenegro. O atleta David Gerbasi! O atleta David Gerbasi! Fala, Fala! 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 Fala!